Fala pessoal, Daniel aqui para mais uma análise de House of the Dragon, agora do sexto episódio da segunda temporada. Infelizmente não consegui soltar essa análise antes, por questões de estar muito gripado, que não tá conseguindo nem gravar 10 segundos de vídeo sem uma tosse ferrenha, e que eu ainda estou um pouquinho, mas estou melhorando, então fiquem tranquilos que a próxima análise vai ser o mais rápido possível. E também vai ser uma análise bem direta aos pontos que eu acho que são bem necessários de comentar, então vamos ter um papo mais sadio, mais direto com críticas, opiniões e elogios desse episódio da segunda temporada. Para iniciar essa análise eu quero passar um sentimento que eu estou tendo em relação a essa temporada, em que esse episódio deixou mais agudo esse sentimento, e que talvez vocês possam ter o mesmo pensamento assim, ou é coisa minha. Nessa temporada muita coisa aconteceu, sim tivemos vários eventos, mas mesmo assim a série não saiu do lugar. A gente ainda consegue ver um Damon ainda em Harrenhal, tendo aquelas visões, sonhos, seja lá qual for a definição. Não que isso seja problemático, creio que contribuiu muito para o personagem em certo ponto, porque a única visão que tínhamos do Damon era daquele guerreiro ferrenho, bad boy, que agora tem um personagem com muito mais sentimento, entrando dentro daquela característica do Damon, que é ser um personagem cinza, que tem boas ações, ações ruins, um personagem questionável. E também a gente vê nesses episódios a Rhaenyra ali naquela sacada de Pedra do Dragão, que parece que as pessoas, a galera da direção gostou muito daquele cenário, porque temos ela aí praticamente em todos os episódios, pode até fazer um compilado disso dela na sacada pensativa e refletindo. E também uma Alice, sente toda tristonha, toda arrependida, na hora que parece que ela vai engrenar no engrena. E no mais, do lado dos Ernes ali, quem mais se desenvolve é o Aemon. Mas assim, tem pontos a serem exaltados, mas esse episódio acho que deixou mais claro essa questão repetitiva do enredo. E até mesmo uma certa falta de criatividade em conduzir esses personagens para uma direção mais satisfatória ou com mais detalhes. Falando sobre o Aemon em Rhaenhall, como eu comentei aqui, foi muito positivo para o personagem durante grande parte, porque nessas visões, nesses sonhos do Aemon, é possível ver o seu arrependimento e uma nova versão dele, uma nova perspectiva dele em relação a tudo o que aconteceu, um grande sentimento de culpa ou um sentimento de falha com as pessoas que mais amaram ele e que amam ele durante todo esse percurso. Porém, em uma das minhas visões, não tão semelhantes quanto a do Aemon, poderiam ter explorado muito mais esse lado do personagem em Rhaenhall, colocando o personagem para negociar para realmente atrair um exército para próximo de si. Porque o Aemon ali em Rhaenhall tem essas visões e no mais é ele esperando que as coisas caem no colo dele de forma simples, que as pessoas vão apoiar ele simplesmente porque agora ele usa o título de rei. E numa visão inicial, aparentemente realmente tentaram fazer esse trabalho do Aemon, nessa ideia de construir ele ali em Rhaenhall, desmontar mesmo e montar o personagem com novas características e referências. Só que agora a maior sensação é de que estão utilizando ele ali apenas para postergar o enredo, sabe? É meio que, olha, vamos segurar o personagem aqui porque ele só vai ser útil de fato para contribuir com a causa da Rhaenyra lá na frente. Então, em vez de ele estar sendo influente ali dentro do Conselho Negro, vamos deixar ele aqui de lado, vislumbrando algo que no fundo, no fundo, ele sabe que não vai conseguir, que é a questão de ser considerado o herdeiro legítimo do trono e assumir o trono de ferro para si. Indo para o lado dos verdes, quem se destaca nesse episódio é o Aemon. Para ser sincero, essa é a primeira vez na segunda temporada em que realmente vemos um governante sendo governante, atuando com incisão e tendo decisões firmes em relação às suas crenças. E o primeiro ato do Aemon foi remover a Alicent do Pequeno Conselho. Para ser bem direto, qual foi a ação positiva dentro do governo do Aegon, além da questão de usurpar o cargo ali da Rhaenyra e correr para colocar o filho dela no trono de ferro, em que a Alicent fez? Então, desde que começou de fato essa guerra, a única posição da Alicent é ser uma pacifista. E ela, dentro do Conselho, ela não contribui, seja com estratégias, seja com a posição na hora de reagir em um contra-ataque ou uma tomada que foi feita pela Rhaenyra. Então, por que manter ela dentro desse Conselho? E essa foi a visão do Aemon. É uma dura verdade que algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo e ouvindo isso, não vão aceitar, mas eu faço esse desafio. Que comentem aí embaixo, além dessa questão dessa tomada de poder que a Alicent fez, depois disso, na segunda temporada, qual foi a posição que, de fato, contribuiu para os Erdes dentro dessa guerra que começou. E nisso, ele faz uma jogada inteligente, que é convocar, trazer de volta o Otto, que tem toda a experiência como mão de outros reis. E, além disso, ele sim contribuiu no início dessa guerra, que é quando acontece sangue e queijo, e ele começa a utilizar isso para mobilizar o povo em prol da Casa dos Erdes, em prol do Aegon. E é isso que o Aemon precisa nesse momento, porque a Rhaenyra faz o envio daqueles alimentos, tem todo um tumulto acontecendo em Porto Real, e nisso, o Otto pode criar uma alternativa inteligente para que o Aemon se sobressaia nessa jogada. E, de certo modo, o Aemon também já criou essa alternativa, que é se unir à Triarquia, para que a Triarquia quebre o bloqueio que foi feito na Guela pelos Pretos, e, sendo assim, esses suprimentos cheguem a Porto Real. Enquanto isso, a Alicent permanece ali com aquela cara de tristeza, de perdida no mundo, querendo julgar suas ações e se sentindo culpada por tudo que está acontecendo, sendo que, tirando o fato do golpe, né, também que ela faz junto do pai dela, não tem nenhuma ação assim que ela realmente agora causou dentro da guerra. A Alicent em Fogo e Sangue, ela taca muito mais o terror para depois ter esse ressentimento do que a Alicent de House of the Dragon. E o Aemon também não se deixa ser manipulado por bajuladores, que é o caso do Lerys Petorto, que tenta levar a conversa em um sentido de se autopromover, só que o Aemon joga ele lá embaixo e chega pra lá um chá de realidade pra ele. E falando do Lerys Petorto, uma das ótimas cenas desse episódio, é uma conversa dele com o Aegon, que meio que já dá essa intenção ao Aegon, que, enquanto o Aemon estiver vivo, ele está em perigo. E tudo que o Lerys comenta naquela conversa é um sentimento que parece ser bem real. De início, eu criei aquela sensação de que o Lerys apenas está se aproveitando do Aegon por ele ser manipulado, não estou falando que isso não aconteceu, mas agora traz uma nova perspectiva, como se o Lerys se enxergasse também no Aegon, que é essa figura rejeitada, a figura menosprezada, então é um sentimento mútuo entre os dois. E também é uma visão de futuro, mostrando que o Lerys está insatisfeito com esse início de governança do Aemon, o que pode mudar muito as situações e intenções desse personagem, que antes manipulava a favor dele, mas a favor dos verdes, e que agora pode ter uma nova perspectiva, uma nova ideia, já que o governante não é mais o Aegon, a pessoa que ele sente mais apreço. Indo para campos mais polêmicos dessa história, o primeiro deles é quando o Adam vai domar ali o Seasmoak, ou Seasmoak se entrega para o Adam, que é o que mais gerou polêmica. E realmente é um pouco estranho, porque no fundo, no fundo, existe aquela ideia de que os dragões escolhem os seus montadores, e eu creio que essa seja uma verdade, sim, mas ali foi basicamente o Seasmoak correndo atrás do Adam e gritando, olha, você parece muito com o meu antigo dono, e você agora tem que me domar, porque eu senti uma empatia por você, sabe? E foge um pouco daquela ideia de que os dragões são feras, são feras que têm suas próprias decisões, mas que são imprevisíveis, mas essa imprevisibilidade levou para um caminho bem estranho. Já que se fosse uma cena no sentido de que o Seasmoak esteja voando ali na praia, em que ele descesse, decolasse ali na praia, e que o Adam se arriscasse, chegar perto do dragão e fazer essa conexão, aí sim, faz um pouco de sentido. Mas agora o Seasmoak está voando, o Adam está correndo, fugindo, e do nada o Seasmoak para na frente dele e basicamente chega e fala, você foi o escolhido? É de uma prepotência e também uma predisposição de achar que os dragões seguiam essa linha de pensamento. E isso assusta, porque tem outras questões de domagem de dragão ao decorrer dessa temporada, até o fim da temporada, por questões da semeadura, e cria até um meio que, um medo de ver como que vai ser os outros montadores criando essa conexão, sabe? E traz também aquele questionamento, já que o elo de conexão entre os montadores e os dragões só se quebram com a morte. Então dá a entender que o Leanor acabou morrendo fora de cena, já que ali na primeira temporada ele ficou vivo, mas para que esse elo, essa união seja quebrada, tem que haver a morte, então é provável que o Leanor tenha morrido fora de cena. E se ele retornar, é o que vai causar as coisas mais estranhas ainda em relação ao Seasmoak e o Adam. E falando sobre montadores, criando essa conexão com o dragão de forma estranha, é a Reyna encontrando carcaças, uma grande sombra e a presença de um dragão ali no Vale Arryn. Segundo alguns comentários da produção e alguns vazamentos, a Reyna vai montar o dragão Shipstealer, ou em português, rouba ovelha, que em Fogo e Sangue, o livro é montado pela personagem Nittles, que foi excluída de House of the Dragon. A Reyna montando o Shipstealer implica algumas quebras de conceitos dentro mesmo do universo de George R. R. Martin. E isso foi citado e comentado por ele bem em breve do lançamento desse sexto episódio. A primeira parte estranha é o dragão estar no Vale Arryn. O George Martin publicou recentemente em seu blog um texto dizendo que apesar dos dragões serem feras, eles não têm essa vontade própria e geralmente fixam em um local no qual eles nasceram ou que tenham uma atividade vulcânica ali, como Pedra do Dragão. Já que se os dragões voassem a qualquer lugar e se adaptassem e pudessem ter toda essa liberdade, provavelmente muitas casas de Westeros teriam o seu próprio montador de dragão. Além disso, ele cita a perdição de Valyria como exemplo, que é de onde vieram os Targaryens, os Velaryons, onde haviam os montadores de dragões, que com a perdição, quando aquele local acaba, todos os dragões morrem porque eles simplesmente não conseguem pegar e voar sozinhos para outros lugares. É preciso um montador que conduzam eles para outras localidades. Sendo assim, ter um dragão voando ali na região do Vale implica uma narrativa que vai contra os conceitos criados pelo próprio George Martin, que é o criador da obra no qual a série adapta. Agora, os desfechos tanto do dragão Shipstealer quanto da Reyna caminham para outro rumo. E a Reyna, que foi considerada a última montadora de dragão pós-dança do dragão, a última montadora de dragão dos Targaryens antes da Daenerys aparecer, agora ela pode ter um outro rumo e um outro tipo de finalização de história. Fora que o enredo vai ter que se desdobrar muito para explicar alguns acontecimentos que impossibilitavam dos verdes se sobressaírem por conta de uma falta de um dragão do nível do Shipstealer e que agora, tendo ele dentro de alguns contextos, vai ser meio que ter uma grande explicação no sentido de por que não utilizaram esse dragão dentro desse contexto. Um contexto em que, no livro Fogo e Sangue, ele estava fora porque outras coisas aconteceram já que ele estava ligado a Nítulos e não a Reyna. E por fim, vamos falar de Rhaenyra. Uma Rhaenyra que, no início do episódio, dá um tapa na cara do Bartmoss Celtigar e eu quase vibrei. Eu pensei assim, agora sim vamos começar a ver a tal Rhaenyra que eu esperava. A Rhaenyra que se porta como uma rainha e que não aceita esse blá-blá-blá desses caras do conselho aí. Entretanto, chega lá no final do episódio e eu tenho que ver novamente a Rhaenyra naquela sacada, se lamentando, e numa conversa ali com o Jace que é bem questionável. Já que o Jace chega falando sobre essa necessidade de ter o Daemon perto deles. E a Rhaenyra começa, ah, tudo de vocês é Daemon, 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 em vez de dizer, olha, já enviei uma pessoa para fazer esse primeiro contato com o Daemon e que para eu consiga conversar com ele e resolver essa situação. E a Rhaenyra leva esse ato de querer trazer o Daemon para perto, comentado pelo Jace, como se fosse uma ofensa, sendo que eles acabaram de perder o maior dragão que existia do lado deles, que é a Mellis, e eles estão sem segurança nenhuma, porque não tem um grande dragão e nem tem um exército montado. E o Daemon pode ser a resposta para essas duas questões que estão abertas ainda. Então é um comportamento fora de um padrão, sabe? Ela poderia seguir uma linha em que basicamente ela agisse como a governante, falando ali com o súdito, que é um súdito além do filho dela, e que entendesse que essa sugestão foi feita não no intuito de atacá-la, mas sim de trazer um novo contexto desse momento mais delicado da guerra para os pretos. E nisso vem uma das grandes cenas polêmicas desse episódio, que é o beijo da Rhaenyra com a Missária. Inicialmente, é importante contextualizar que no livro Fogo e Sangue já dava a entender que a Rhaenyra jovem era meio do balacubaco, da curtição, e que não tinham muito essas distinções, tanto que haviam até boatos que ela se juntava com Daemon e com a Leina para formar um trisal. O beijo em si, ele não é um dos grandes problemas absurdos dentro desse enredo, que acaba falhando em outros pontos que seriam muito mais necessários e que eles não conseguem trabalhar. Mas o contexto em si dele, eu tenho o sentimento que todo episódio de House of the Dragon tem uma cena que eles pensam assim, essa daqui a galera vai comentar muito nas redes sociais, vai discutir ali no X, então precisamos ter essa cena. No episódio passado, foi o Daemon com a mãe dele naquela visão ali absurda, o que gerou muitos comentários. E nesse episódio, a cena selecionada foi ali a Rhaenyra com a Myssária. A Myssária pode ser essa ponte entre ela e o Daemon se restabelecendo dentro dessa conexão, ou que também a Myssária esteja tentando ludipriar e se aproximar ao máximo da Rhaenyra para que depois ela dê um golpe ou aja de uma forma diferente dentro dos interesses dela. Mas enfim, a cena pelo momento em que foi colocada, em um momento em que foi trabalhado, ela menos contribui do que contribui. É como eu falei, é mais uma sensação de que colocaram aquilo ali para ter burburinho, para ter comentários, do que realmente contribuir dentro do enredo de uma forma positiva nesse relacionamento das duas. Enfim, foi um episódio que o Ryan Condell e sua equipe deixou claro que a partir de agora, que a partir dessa segunda temporada, mas mais por essa parte final, nesses últimos episódios, eles vão seguir uma história propriamente deles. Logicamente, vai ter uma certa base ali no livro no qual eles adaptam, só que agora eles vão decidir qual que será a direção desses personagens, qual o caminho que eles vão seguir e até mesmo pode ter até uma mudança de final. Eu não me assustaria se isso acontecer. Se eles conseguiram criar uma Targaryen lá, que é parente daquele cavaleiro que acabou montando e sendo queimado, não é de se surpreender que eles vão criando novas narrativas, novas figuras para que complementem essa história que eles acham que é a melhor forma de contar e de adaptar fogo e sangue para as telas. Enfim, essa foi a análise e vamos esperar os próximos episódios, as próximas decisões a serem tomadas dentro desse contexto da série e eu volto aqui para comentar sobre ela. Obrigado por sua visualização, tamo junto, tem minhas redes sociais aqui embaixo para quem quiser seguir e acompanhar. é isso e fui!